Porque agora vem a história, que a gente tá acompanhando a história de Belo e Graciane, aí tem o treinador Gilson, né tia? É. Treinador Gilson, parece que eles estavam separados publicamente, não, mas o que vale é o acordo do casal. Se eles estão separados, eles estão separados. Foi esse o que o Belo disse, foi o que o treinador Gilson disse e o que a Graciane Barbosa disse. Só que agora vem aí um pivô de uma possível separação. Eu tô falando do Radamés. Você lembra do Radamés, que durante um tempo namorou com a Viviana Araújo? Foi até da Fazenda, não foi, parceiro? Ele ficou na Fazenda um tempo, é verdade. Exatamente. Na última edição, inclusive. É, ele era ex da Viviana Araújo, ele tinha esse logotipo, né, essa logomarca, né, que cada um dele carrega. Tinha essa chancela, né? Chancela. Isso é uma chancela. Esse currículo. E com essa história, o Radamés, ele deu uma entrevista pra Fábio Oliveira, do portal Metrópolis, e falou que ele era amante da Viviana Araújo. Enquanto a Viviana estava casada com o Belo, ele já... Ele estava também com a Viviana Araújo. Nossa! Então, quer dizer que o Belo tem um chifre histórico aí. Tem um mais um. Um mais um, as pessoas estão falando... É mais um, quatro, que cada um é dois. Mas peraí, o Belo traiu a Viviane com a Graciane. Isso não é público. Ah, não é público? Isso é só o oba-oba, só uma especulação que se faz. E a Graciane já negou, né? A Graciane já negou essa história. Entendi. Mas corre também a boca pequena que isso aconteceu. Mas, dessa vez, não teve Graciane falando que sim, não teve Belo falando que sim, e não teve Viviana Araújo afirmando. Agora, pro lado do Radamés, tem que ele diz que sim. Olha o que ele falou pra Fábio Oliveira. Eu sempre quis falar, porque a Viviane sempre sai como coitadinha, como vítima. Mas eu não tive voz e preferi me calar, deixar de lado. Agora, como surgiu o meu nome, eu me sinto no direito de contar a verdade. Eu não sei se ela traiu o Belo com outras pessoas, mas era eu... Preste atenção. Não sei se ela traiu o Belo com outras pessoas, mas era eu que estava no momento, e isso eu posso provar. E ele diz que se arrepende dessa história, ele diz que foi coisa de menino, isso aconteceu em 2007, um menino imaturo, um menino muito sem juízo, que ele acabou se envolvendo e não se orgulha disso. Ele se arrepende muito de ter se envolvido com uma mulher casada, disse o Radamés, depois de toda essa confusão. Nessa declaração, ele falou que o nome dele surgiu à tona. Surgiu à tona relacionada a quê? Então, porque a Viviane Araújo teria saído como, olha, a mulher traída. Ela, coitada, como ela saiu sofrendo dessa relação com o Belo. Aí ele veio a público e eu... Opa! Não é bem assim. Não, foi bem assim que a história aconteceu. E quando ele fala, eu tenho como provar, é que sinal que a traição realmente existiu. E eu tô vendo muita gente falar, olha, a Viviane Araújo tá vingada agora, né, depois do chifre da Grazi, da Grazi, né, no caso. É Graciânia, eu confundo Grazi com Grazi, tá? Ah, eu também. Não dou conta. Mas então quer dizer que foi bem assim, né? Então, pois é. Do jeito que o Radamés tá contando... Não tem santo na história, né, basicamente isso? Ninguém é santo. Não tem santo na história, porque nesse sentido, o Radamés botou o chifre no Belo. É. Aí ficou com a Viviane e tal, rolou o chifrado. O Belo também traiu a Viviane, porque ele traiu a Viviane. Não foi com a Gra, pelo menos, o que foi dito. Mas traiu a Viviane, ou seja, foi chumbo trocado. E depois vem as informações também falando que o Belo, com a Graciane, já teria rolado também algumas puladas de seca. E esse pessoal que é muito animado, não era mais fácil fazer uns acordos logo e falar, gente, vamos se liberar? É uma turma que já não acredita em monogamia raiz, assim. Porque se tá traindo, já não acredita no negócio, concorda? Sim. Então por que que não faz o acordo logo e fala, ó, vamos, a gente se ama, a gente quer ficar junto. Mas vamos então viver o que a gente quer viver por aí também. É um bom conselho pro Belo. No próximo relacionamento, já buscar alguém que queira, né? Um relacionamento aberto. Faz mais sentido mesmo. E às vezes eles até têm esses acordos. É que a gente não fica sabendo. E aí vira notícia. Mas não pode se ofender quando acontece, então. Exatamente. Ah, mas você acha que faz parte do teatrinho a ofensa também? Não, eu acho que eles podem ter esse acordo, tia. Porque se já teve uma, na segunda teve a mesma coisa, ou então você tem uma assina pra aquela história, que tipo, o raio cai duas vezes no mesmo negócio. E acontece. É. Ou então você realmente partilha do relacionamento aberto e tá tudo bem quem tem relacionamento aberto. Porque cada casal que faz os seus acordos. Exato. Defina sua regra. Exato.